Vou deixar que saia daqui sem esse vestido. Ah, não sei, não. Será que vou usar? Vai, sim. Você tem aquele evento da inauguração da biblioteca semana que vem. É perfeito pra isso. Oi, pessoal. Ah, olha só. É a negra. Por que está tão sozinha? Não gostaram do meu namorado. Minha mãe me disse que eu devo cortar o cabelo. Ei, eu tô brincando com ela. Ei, volta aqui. Tá bom, você que pediu. Puxa vida. Tudo bem. Vamos tentar de novo. Ai, meu Deus, o Stewie! Ah, eu não acredito. Seu filho apanhou de um bebezinho. Isso é mais doloroso de ver do que o episódio do Family Ties com Teeny Others.